No Mineirão, duelo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Alex Mineiro recebeu de Renato e tocou na saída de Arthur, 1 a 0 Atlético. Em contra-ataque, Quirinho driblou batatais e tocou na saída do goleiro cruzeirense. Placar final, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 0. Acho que a equipe demonstrou aí muita garra, muita vontade. E nada mais que justo a gente ter corado esses 2 a 0 em cima do Cruzeiro, que é o atual campeão brasileiro.